O primeiro laudo da Polícia Civil sobre o crime que aconteceu no dia 12 de maio, Dia das Mães, na Praça da Espanha, em Curitiba, aponta o quê? É a história do Andrei Francisquine, aquele homem de 35 anos de idade que foi baleado e morto na Praça da Espanha. Aponta que ele tinha lesões no braço, no peito, nas costas, também no ombro e um tiro na coxa. Esse tiro na coxa chama atenção, ele estava dentro do carro, como é que foi o tiro na coxa? Coxa esquerda. Ele estava sozinho no carro, quando foi abordado por policiais, policiais militares que estavam ali na região. Mas o que aconteceu? Quem era o Andrei? Quais são as novidades de toda essa história? O Ricardo Vilches me conta a partir de agora, balança. As imagens dos primeiros disparos quando do início da fuga da polícia, até a chegada na Praça da Espanha, onde o motorista acabou morto. As gravações de câmeras de segurança já fazem parte das investigações. A abordagem começou aqui na Vicente Machado, no centro de Curitiba. Com os policiais fora da viatura, Andrei tocou o carro pra cima e fugiu. A reação foram os disparos de dois dos três policiais da ocorrência. Os PMs disseram que aqui, eles viram o motorista com uma arma. O carro do motorista, esse corça branco, passou por perícia. Marcas de tiros na frente, nas laterais e atrás. Vidros estilhaçados. Perfurações no banco e no pneu. 16 disparos ao todo. Os três policiais atiraram. Na época, encontramos uma testemunha. Foi ela quem gravou estas cenas por celular, na Alameda Carlos de Carvalho. No fim do vídeo, é que aparece o corça branco, parado. Na esquina com a rua Fernando Dias, já na Praça da Espanha. Ele veio dando a ré, a viatura encostou atrás. Ele veio e bateu na viatura. Foi a onda que a polícia já desceu atirando nele. Você viu troca de tiros ali? Mais ou menos uns 20 tiros. Mas ele atirou na PM? Não. Não cheguei a ver ele atirar, porque ele nem desceu do carro. A polícia já desceu atirando já. O primeiro dos laudos ficou pronto. Confirma seis marcas pérfuro-contusas no corpo de Andrei. Marcas de tiros nos braços, costas, ombro e perna. É provável que o mesmo tiro tenha deixado marcas de entrada e saída do corpo. Por isso, números de disparos certeiros não é informado. O laudo também traz informação sobre a arma encontrada pelos PMs com Andrei. Diz que os dez cartuchos estavam intactos, ou seja, não houve disparos. O pai sempre colocou em dúvida as informações dos PMs. Nunca gostou de usar arma. Jamais, jamais. Eu nunca vi falar que meu filho um dia tivesse pegado um revólver na mão. Ele não gostava. Ele não gostava. Ele detestava. Ele achava absurdo pessoas terem que andar armadas. Nós presumimos que há alguma irregularidade nessa operação, porque o Andrei jamais teve porte de arma ou levava consigo arma de fogo dentro do carro ou até na casa dele. Meu filho nunca teve arma. Quando ele esteve um tempo morando comigo, no início que eu vim para Curitiba, nunca vi arma. Nunca vi uma arma. O Andrei é avesso à agressão física, é agresso à versão verbal, é agresso à arma. Além desses laudos, há outros documentos que fazem parte da investigação. E a conduta de Andrei será posta em dúvida. O rapaz de 35 anos tem um histórico de 12 processos na justiça. No mais grave deles, em 2013, chegou a ser preso em flagrante por extorsão. No processo, consta que Andrei usava o jornal do pai para tirar dinheiro de prefeituras do Norte Pioneiro. Se não pagava, o jornal publicava denúncias contra a vítima. Na noite em que foi morto, a uma da madrugada, Andrei jantou num restaurante com a mãe. A nota mostra que ele saiu de lá pouco depois das 10 da noite e gastou 420 reais. Se cinco primeiros disparos, o que motivou? Eu vou concluir ainda. Outro cidadão que leva cinco tiros, ele vai esperar para perguntar o que que quer? Não. Se o carro estava com busca e apreensão, se a carteira dele estava cassada, como disseram, tem outros métodos para se aplicar. O rapaz estava em tratamento para combater o vício em álcool. A combinação de direção embebida também virou processos por crime de trânsito. Em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cordélio Procópio. Acusações de dirigir embriagado e com a carteira de habilitação cassada. São quatro registros ao todo. Mas o que tem a ver o histórico de crimes de Andrei com o episódio fatal na Praça da Espanha? Essa relação, a polícia e também a justiça é que irão fazer.